E aí pessoal ligado aí no Castlevania, voltando aí com a décima segunda parte do detonado. Agora a gente tem que seguir aqui para a parte mais baixa do castelo, para pegar um item que a gente pode quebrar os espinhos. E aí 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 Aqui a gente consegue mais um Familiare Cartas do Demônio Serve para a gente abrir uma passagem secreta lá em cima Mas eu não vou agora, só na volta E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem um portal Que eu não vou utilizar Agora também E vamos descendo Esses itens que a gente pegou agora Eles servem mais pra bug Ninguém usa esses itens normalmente aqui no jogo E parte de bug eu vou deixar pra outra hora Num vídeo Só pra esse lado do erro bug Então vamos continuar aí normalmente Vamos aí catacumbos Não vou salvar Pugamos aí A pedra do sangue Vamos colar Aqui ele leva habilidade de cura É bom Dá pra usar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai seguir aqui primeiro pro lado esquerdo Pra pegar uns itens Pra pegar uns itens Um heart up Um light up Aqui é bom Aqui é bom a gente utilizar A espada de gelo Esses caras usa mais Eles são do elemento fogo né Então Eles são mais fracos Vamos lá Um light up Um light up Um light up Mais uma espada Mais uma espada A marca do gelo Que a gente já tem A espada de gelo A espada de gelo A espada de gelo aqui a gente encontra mais uma armadura armadura do passo aumenta a nossa defesa então usem ela aí eu vou dar um save game aqui a gente tem um chefe ali na frente é meio chatinho de matar esse são vários corpos mas não é impossível o bom aqui para esse chefe é o machado não é impossível a gente tem que acertar o centro que é onde que é o verdadeiro bicho né e um life up vai pegar agora se eu não me engano agora é o é o cabespinho não espada ela tem a mesma força que a nossa então é melhor deixar que a gente usa mesmo de gelo por enquanto por enquanto a nossa aqui sai no privilégio não 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 Se inscreva no canal. Bom galera, vou dar um save game aqui, que o tempo já está se esgotando. Na próxima a gente vai lá para o lado da onde a gente tem que usar o radar do morcego. E é isso galera, até o próximo vídeo, falou!